Antes de ir para a próxima pergunta, eu quero só falar uma novidade aqui para o pessoal do canal. Eu e o pastor Danilo, nós vamos começar um programa novo, porque o podcast, nós convidamos, esse é o podcast número 26, nós convidamos pastores, pastoras, e cada um fala seu testemunho, seu chamado, seu ministério, o que é usado em cura, fala de cura, o que tem a revelação da oração em línguas, fala da oração em línguas, o que é de libertação, já teve vários pastores aqui, pastoras, mas só que o projeto de nós começarmos um novo programa chamado Vida no Espírito, é para ficar um programa de tema, é um programa focado em um assunto só, que é diferente do podcast, que vai depender do convidado, o podcast é o pastor, o convidado, vai ser o foco no ministério dele e o testemunho dele, mas esse Na Vida do Espírito, nós vamos se aprofundar sobre a Vida do Espírito, só dar uma pincelada, o que é uma Vida do Espírito para o pessoal entender que, se Deus quiser, começa no mês que vem, em nome de Jesus. Vida no Espírito é a única vida que o cristão deveria viver, né? Vida no Espírito era o que Adão tinha no L. Mas é possível ter essa Vida no Espírito? Ter nós já temos, todo crente tem a Vida no Espírito. Por causa do Espírito Santo? Vida no Espírito é o que já está escrito, é a Vida no Espírito. É a Vida de Deus no seu Espírito. Então, Vida no Espírito começa quando você nasce de novo. Só que Paulo diz o que lá em Gálatas? Se vivemos no Espírito, todo crente já vive no Espírito. Andemos também no Espírito. Então, viver no Espírito é uma coisa, andar no Espírito é outra. A visão de Vida no Espírito é para quê? Ensinar a esse cristão o que é essa Vida no Espírito, ele saber quem ele é em Cristo, o que é ser uma nova criatura, o que é o novo nascimento, o que é ter a natureza de Deus. E uma vez que eu entendo tudo isso, como andar nisso? Como desenvolver isso? Como trazer isso para fora e desfrutar disso em todas as áreas da minha vida? Então, a visão de Vida no Espírito é essa. Por isso que a gente ensina sobre as práticas espirituais, oração em língua, jejum, meditação na palavra, que é o que vai te levar a desenvolver essa vida no Espírito. Porque ter você já tem a vida no Espírito. Todo crente tem a vida no Espírito. O Espírito dela está vivo. O Espírito dela estava morto, separado da vida de Deus, foi vivificado. Só que, por exemplo, uma pessoa pode estar viva fisicamente, mas em coma. Viva fisicamente, mas paralítica, sem conseguir andar. Então, tem cristãos que estão vivos espiritualmente, mas não estão andando no Espírito. Os corintios, por exemplo, eles eram vivos espiritualmente, mas andavam na carne, segundo a carne. Então, a visão de Vida no Espírito é conscientizar o crente de que ele está vivo espiritualmente, o que ele tem, o que é essa vida que ele tem, o potencial que isso dá para ele, e dar a ele as ferramentas para ele desenvolver isso, para ele andar nisso. Senão, ele vai andar como qualquer ser humano. Então, você precisa entender Vida no Espírito para andar por fé, para andar em poder, para andar em amor, para andar em santidade. Porque a maioria das coisas que a Bíblia, no Novo Testamento, pede para você fazer, você só pode fazer se for pelo Espírito. Na força do braço, você não faz, não. Então, vai ser algo muito forte, vai ser muito bom, que vai desenvolver. Envolve ministério, envolve vencer vícios, pecaminosos, envolve tudo na sua vida. Então, se tiver dúvida do que é a vida do Espírito, já vai, pode ir colocando aí, qualquer dúvida do oração em língua que nós estamos falando, já vai colocando aqui na descrição as dúvidas, que daqui a um mês nós vamos responder as dúvidas, e se aprofundar na vida do Espírito. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos. Porque a Bíblia fala para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos. E Deus quer levantar a sua vida. Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando. Estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora. Aproveita essa super promoção, super oferta. 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo. Aproveita essa oferta. Link na descrição. Vai durar pouco tempo.